Amorzinho, para, amorzinho, eu já te falei, meu amor, você não precisa ter ciúme, não, imagina, você não precisa ter ciúme, só tô te falando, não tem nada a ver, é um negócio de ferro, você tá com ciúme de ferro e de plástico, para com isso, só a moto, imagina, mas nunca, amor, a coisa mais importante da minha vida é você, oxe. Vou ficar com ciúme agora de uma moto, não, amorzinho, oxe, para com isso, não, não tem nada a ver isso que você tá falando, não tem nada a ver, tá bom, você me entende? Ah, que bom, então desliga você, não, desliga você primeiro, não, eu não vou desligar, vai, desliga você, ai, tá bom, então faz assim, pera aí, amor, pera só um pouquinho, eu preciso ir no banheiro, eu vou só fazer um pipizinho, xixizinho, bem rapidinho, tirar água do joelho, eu já volto, mas não desliga, fica aí, você me espera? Ah, não sai daí, amor, tá, para de ciúmes, não sai daí que eu já volto, só vou fazer um xixizinho. Eu já volto, hein, amor, eu já volto, não sai daí, já volto, amorzinho, só um pipizinho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que eu faço? Me desliga o telefone na cara e não quer mais falar. Amor, eu não acredito que você desligou de novo o telefone. Amorzinho. Amor. 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 Manda esse vídeo para aquele seu amigo que também sofre esse abuso. Todos os dias passa por esse tipo de humilhação. Manda esse vídeo para o teu amigo que gosta muito de moto, assim como a gente. Um beijo, um abraço para todos vocês. Valeu. Amor. 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 Amor.